Eu já fui, gente, aquele c*** que dói e fica um roxo, eu parei de c*** na primeira bolada que eu levei, eu achei que fosse um negocinho sutil. Ô Filipão, chacoalha a b**** aí, Filipão. Ele sempre traz b**** diferentes e eu saio c***ando e eu não tô nem aí. Adorei, até a próxima. Fica aí, fica aí. Uma graça, né? Adorei o jeito dela c***a, gente. Uma delícia. Você resolveu mexer no c***a? Sim. Não é fácil, hein, deixa eu ver. Contando como se... É pequenininho. Viu, Prieto? O Denilson sabe que eu adoro p***a, eu gosto de brincar um pouquinho com as p***as, deixar tudo mais leve. Nesse final de semana eu queimei uma p***a, mas eu só vi que eu queimei pelo cheiro. Eita, p***a, não tá duro hoje, não quer abrir? Fefito veio com o quente 2 fervendo hoje, né? Eu tô fervendo desde quinta-feira, foi feriado, fiquei obrigado a passar quinta-feira com a minha p***a presa. Segurei até hoje, então você me aguarde, Zicatia Fonseca. Oba! Nossa, comendo lá uma p***a, um negócio assim, opa, desse tamanho. Bele trabalho da nossa equipe do Passão. 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 O que é isso?